Não dá pra acreditar que essa menina tem 3 anos, toca isso, velho Fala Lu, meu nome é Petrol Rudd E hoje, galera, a gente... Ele vai ficar puto com as entradas muito secas, né? Ele sempre fica puto Rapaziada, estamos no final da Ultimate Drift Aqui no Festival da Full Power A gente veio aqui gravar... Hoje a gente veio gravar o Luan Ontem saiu... Ontem não, né? Ontem a gente gravou o Thiago Romano Hoje a gente veio gravar o Petrohead Acabou não gravando de dentro, mas a gente gravou todas as passagens dele Ele rodando Ele raspando na parede com o Corvette Ele causou... Sério, o que ele fez de fumaça, vocês não estão entendendo O cara gastou muito pneu Acabou com a Dengue E a gente vai mostrar o Corvette dele aqui Agora, a única coisa do carro que dá pra ver É a piroca que desenhar no capô, né? É a piroca É a piroca É a piroca É a piroca Ele é kamikaze, né, velho? Kamikaze de total E ainda tomou uma bronca no final, né? Caralho Ó, vamos fazer assim Assiste o vídeo até o final Porque, mano, tem uma menina de 13 anos fazendo drift Contra um menino de 16 anos Aqui nessa mesma pista Tem o Petro Red Moon, hein? Tem o Bruno Barro mostrando todos os detalhes do carro Mano, de verdade, tá muito bom esse vídeo Então assiste até o final Deixa o like pra fortalecer E agora, bora chamar ali o cupimzinho Mas gatinho, vamos lá Antes de tudo Voltou pra galera que É difícil, né? Mas se alguém não souber O que que tem no Corvette? De preparação É o V8 ProCharge Simples assim Ah Que te amo Tem coletor Tem... Agora tem radiador Tá com 20 anos 20 anos E a nível de peso É, só tem o lexão Não tem muito a nível de peso não Sério? Ah Tá ok E o pneuzinho? É, tem... Do pneu 245 Usuário 17 pra ser mais pra lá E fez fumaça, hein? Faz fumaça A primeira coisa que ele fez Deve, você não me filmou rodando, né? Filmei Mas na primeira Tava prendendo a pista Ah, na primeira tava prendendo a pista Não tem como... Tipo assim É que eu cheguei O jeito certo de você chegar numa pista E você não fazer merda É você chegar e vir de boinha, tá ligado? E eu tô desde ontem querendo andar nesse bagulho E acabar com tudo Aí eu já entendi pra acabar com tudo, entendeu? Eu não fui daquele... Você tem que vir progressivo Aí eu dei umas olhadinhas Mas não dá nada Faz parte Mano, é que assim Todos os pilotos não rodou alguma vez, tá ligado? Sim É, porque a galera tá daqui desde quarta-feira Então hoje o pessoal tá andando bonitinho Porque já pegou a mão na pista e tal Mas umas merda na outra sai Tem umas batidas ali no negócio Tem, tem umas batidas De bater no muro Tem que bater ali Pô, teve uma que você chegou bem perto do muro ali Ah é? Da hora Qual a intenção de você montar um carro desse nível? Só pra zoar ou você tem a intenção de competir também? Não, não vou competir com esse carro provavelmente nunca A não ser que eu compre outro Corvette pra lá na rua Você tem vontade de competir? Tenho vontade, mas não com esse carro Montaria qual? T36? Ah, provavelmente barato, né? Tem mais barato manter do Corvette Tem mais barato Não, o problema do Corvette não é manter O Corvette é barato, relativamente barato de manter Porque as peças dele são muito baratas Só pra ter uma ideia Biela de Corvette às 8 São mais baratas que as bielas de BM Por incrível que pareça Isso aqui ó, pesão, ó Lá nos Estados Unidos Com 1.300 dólares você forja esse carro Nossa, é muito barato, mano É mesmo a base da ideia do AP então É, é uma pesão americana É barato pra poder bater Ó, tipo assim ó, uma ponta de eixo Só que peça pra reposição dele é difícil achar, né? Não, tem de quilo nos Estados Unidos Nos Estados Unidos, aqui não tem nada Você vai competir, então Isso que eu falei, aqui é foda Porque você vai competir Mas eu tenho spare parts quase do carro inteiro já Porque tipo assim, tudo que estraga eu compro dois Estragou eu compro dois, estragou eu compro dois É, porque tipo, é barato Por exemplo, o eixo Quebrou o eixo primário do câmbio Cara, o eixo primário desse câmbio aqui eu paguei mil reais Mil reais É muito barato Um câmbio desse no Brasil custa 40 mil Entendeu? É muito, tipo, muito escrepante Então eu falei, meu, vou pedir dois Comprei dois, eu deixo no reserva, entendeu? Eu já fiz um drift lá na... Aquele dia que a gente gravou Saiu até o vídeo ontem É, eu vi o vídeo ontem É, eu vi o vídeo ontem O bagulho é muito tesão O carro sai muito fácil Tanto que, na hora que a gente tava discutindo Todos os especialistas de teclado ali A gente discutindo sobre as suas habilidades na primeira volta Aí eu falei, mano, não dá O carro dele é muito forte pra essa pista Qualquer pé que ele dá O bagulho vai sair Ele precisa entender Quanto que ele precisa de dar de pé ali Aí os caras zoando, obviamente, né? Todo mundo é amigo Então todo mundo quer que você se foda E aí a gente correndo Jogando você Mas depois da segunda volta Acho que você já acertou de todas Essa bola Essa daqui que era a curva mais difícil pra você Na real nenhuma Você só rodou duas Ou três, sei lá Não, eu rodei uma vez aqui E uma vez lá em cima É, eu emocionei, tá ligado? Eu emocionei Dá aula pra ter feito sem rodar Eu devia ter feito mais suave nas primeiras Não querer acabar com tudo Eu vim já queria dar full lock no bagulho Os caramba, entendeu? Não era o negócio O negócio era ninguém mais de boa Ontem eu assisti bastante corrida Hoje eu assisti só as da tarde O... Você só fez menos fumaça do que o Romano Inclusão, da hora Do Romano também? O Romano tem mais pneu, né? O Romano tem mais pneu E o... Isso é uma fumaça densa, branca Cabulosa, é E o da hora do Romano é que tipo assim Ele... Eu não sei como Mas tipo, ele fica muito tempo de pé embaixo Eu não consigo só tanto tempo de pé embaixo Porque ele fica muito tempo de pé embaixo Do carro do modo, tá ligado? Eu queria entender Como que ele faz Ah, ele vem certinho na linha E aí isso é massa Mas é... É aprendizado, tá ligado? Pô, o cara faz drift há 10 anos, mano É Ele já conhece um pouco Já conhece um pouco Já conhece um pouco Então... Daqui 10 anos Daqui 10 anos eu vou empurrar ele, tá ligado? O legal do Corvette é que tipo assim Ele é um carro que é... O drift é linearzão Você vê que tipo Aquele dia mesmo Não dá tranco Na hora do drift Você vê tipo É uma dança É muito louco Mas a aceleração dele é bruta É, você vê que aqui Eu saia de banho Primeira Aí eu engatava a segunda E chutava o embriário E... Acabando tudo ali E embora Tipo, na saída... Aqui você já saia com fumaça tensa Não aquela fumaça só de escorregando pneu, tá ligado? Já vinha aquela fumaça branca pra trás assim que tampava a galera Teve uma inclusive que eu achei que você ia entrar na grade Mas acho que foi no contorno O que você viu mano? Você deu o pé e não abre a enxergar nada Só porque aquela fumaça branca tá que você passou Você passou beleza Só que sabe aquelas bandeirinhas da Full Power que tava? Aham Levantou duas Não vai dar pra ver no vídeo que eu falei assim Que a hora Eu falei Bom, rapaziada É isso aí Já... Era só pra encher seu saco Bora assistir o vídeo que agora tu gravou no final O início do final Entendi, entendi Pra galera Eu não sabia se ia dar ou não Se você ia conseguir andar Se não ia e tal É que eu fosse bater e tal Entendeu? Ele já falou Mano, nem vou... Nem vou contar com o cara que vai... Que vai... Vai que ele... O Fala tá no título Luan quebrou o Corvette no Drift Aí agora eu tenho que refazer aí Tô refazendo em carro Caralho Eu devia ter feito isso, velho Ia ser muito bom Eu fazia antes ele correr e ele quebrar o carro, tá ligado? Puxa pimp pra caralho Pô, falando nisso O GT tá forte, viado O GT tá forte, mano Mano, eu acelerei ali e fui sair Ai eu estou de acordo com uma flange Meu carro tá parecendo um... Tá parecendo um fusta Tá patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Atу aшей acabamento, entendi Alguma coisinha lá Vou ter que levar mais pra arrumar Mano, eu dei só uma puxada Joguei aqui pra esquerda Na hora que eu olhei no retrovisor eu falei Caralho creste carro tá lindo pra caralho Porque eu não tinha visto ele pessoalmente ainda A única vez que eu vi foi aquele de lá na marginal O que eu conheço ele encontrou Mano... Você acelerou O bagulho ele tipo Ele levanta a frente Mas não tanto que eu acho que eu sou suportada da hora Eu sei que você usou de futebol, ó, um, quatro. Mano, o bagulho parece moto, sabe? Sobe o giro alto pra caralho. Vai acabar um tesão, velho. E a bala aí no toque, né? Como sempre. É a raiz, né? Top, né? Treze anos. Fala sério, a bicha... Fala sério, a bicha... Fala sério, a bicha... Aquela encostadinha. Não, não encostou. Pra quem não entendeu, esse é o Juninho, o campeão da Light no ano passado. Um moleque tem 15 ou 16 anos. A Nuzeto era a Valentina com 13 anos. Não dá pra acreditar que essa menina tem 300, toca isso, velho. Os caras tocam, velho. Os caras tocam que não é pouco, não, mano. Puta aí de paro. Os caras tocam. Eles são o caráter mesmo. Você também. Obrigada. Você só não tá com o seu carro. É. Mas eu não tava com receita, porque o carro não é meu. Mas foi máximo, foi máximo. Deu pra andar. Rapaziada, eu acho que é o Bruno Bari e o Jorge. Eles conseguiram derrubar dois cônibus. Olha, tem pescado pro Bruno Bari. É aí, olha aí, olha aí. Com licença. Feliz. Toma. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Teve mais uma vez que se transformou. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Temsto de Mato. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Oh, na moral, drift em quatro pessoas é muito bom, né? Pode falar, pode falar. Ele manja de drift, sabe? Os caras andam muito, andam muito demais. Ô, Nicolinha! De quatro assim, você gosta? Eu gosto de quatro, pai. Eu não vou mentir não, é sucesso. Tá chorando, pai? Tá emocionado? Tô engasgado, porque ela fumar. E aí? Top dos drifts? Meu, não precisa nem falar nada desse carro, né? Quem gosta de carro já sabe que carro é esse. Monalisa, Velocity 3, desafio de Tóquio, aqui pro Brasil, pra todo mundo. Tocou demais hoje. Hoje foi demais, viu galera? Diz aí pra galera que não conhece o que tem de preparação do teu carro. Simplesmente, o motor original é o SR20 3.0, a gente trocou, jogou fora, colocou o motor 2JZ 3.0, single turbo, com 500 cavalos. Mano, que da hora. A gente só colocou o motor do Supra. Só. Simples. É só simples pra falar qual foi a preparação, só isso. E diferencial, pra galera que não conhece um pouquinho, o que tem no seu carro? Meu, pra drift a gente coloca suspensão, rodas mais leves, freio a disco pra... ventilado pro freio de mão hidráulico, banco mais leve também, tudo Santo Antônio preparado, então a gente coloca tudo a favor do drift, né? Então o carro é bem preparado exclusivamente para o drift, porém a gente pode andar na rua também. É um carro emplacado, então por onde passa aqui em São Paulo a galera fica louca. O pessoal gosta muito. Meu, é bem apaixonado, né? É muito legal. E você também tem um Z, né, de drift? Tem o Z que tá exposto lá em cima, acho que... não sei se vocês chegaram a filmar lá. Não, ainda não. Não, chegou não? Mas qual que a gente filmou? Carro lindo também, que é o que faz a mesma cena desse carro aqui no Velociriosos, né? Os dois um contra o outro. E também não tem tanta preparação, não dá pra fazer drift com ele, mas ele é mais exposição. Muito bonito o carro. Vale a pena conferir. Que da hora. E pra galera que quiser acompanhar aí os projetos do Bortoto, ele não tem só esses carros, tem muito mais. Segue aí no Instagram dele. Meu, é isso aí. Parabéns. Tocou demais. Valeu, obrigado. É nóis. E aí cabeça, o famoso do Beto Carreiro World, né? É, lá é. Eu conheço. Manobras, né? Duas rodas, saltos, tem de tudo, né? Moto, carro, caminhão. Inclusive toca muito hoje, meu. A BMZ ali. Você viu o Nick Guerreira, né? Sofreu, né? Tadinha. Acho que a gente... O nosso time no total deve ter dado umas 400 voltas. Nossa. De quinta a domingo, é. Foi? Meu Deus. Time da Pneum Store, né? 98 pneus foram gastos aqui. De quinta a domingo. Mas vocês pilotam demais, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Me diz aí um pouquinho o que tem de preparação no seu carro. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês? Vamos lá. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Bima. Esse é um motor 6 em linha, né? Ele é original da 328. Foi feito um pleno de alumínio, com pressurização, turbina roletada. Aí um kit de suspensão impacto. Tem as barrinhas da Fortec, equipamento da Folha, equipamento da 4D. Tudo nacional, né? Mas pra ter um carro de alta performance. Temos também embreagem da Splato, que é uma embreagem multidisco. Então, é um carro com uma receita nacional. Porém, é um carro de alta performance que a gente consegue aí. Sempre tá ali, né? Beliscando ali os top 3 nos campeonatos dentro da Ultimate Drift. É isso aí. Tô junto. Parabéns por hoje. Vocês tocam demais. E é isso aí. Até Balneário. Obrigada, viu? Vai, vai. Ai, vai. Vai, vai. É isso aí, tchau. Você tá ali, tá ali? Tchau, tchau, tchau. E aí, falou que tá até com calo na bunda de tanto pilotar hoje. Literalmente, eu tô com calo na mula. A gente andou com muita... Desde quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente levou muito público, levou os patrocinadores, levou os clientes dos patrocinadores. Foi puxado, puxado. Andava, parava um pouco pra dar um gás no carro, pra dar um gás pro piloto também. Mas vamos lá mostrar meu carro agora pra... Veio lá de balneário, mas meu, pilotou demais, cara. Mas foi da hora, né? Pô, pra caramba, mano. Vocês arrasaram demais. É, também, eu gostei. Todo mundo que tava aqui, todos os carros que estão aqui, os carros, não só os pilotos, são de parabéns, porque são bem montados, porque de quinta até hoje, pau direto e não quebrar, olha. É, teve que até que bateu aí, mas continuou, né? É, bateu lá no final. É, isso aí. Olha, isso aqui é um projetinho aqui, não sei se tu botou umas imagens aí do carro andando. Porra. Ó, tá aqui no meio do porro aí, ó. Lindão. Esse aí é o 50, né? Esse é o 350, é. Tá meio sujinho, porque tinha muita poeira aqui. Ah, mas é normal do drift. O motor desse carro é um motor original, só tá com, ele é biturbo só, né? Mas é o motor, o miolo dele é todo original. O 350Z já é um carro, como é que eu vou dizer, bem montado pro drift de natureza já, porque ele é um carro bem equilibrado, né? Então, aqui o que a gente fez? Aliviou o peso do carro, fez biturbo, suspensão e kit angle. Tirou tudo que tinha de plástico lá dentro. E aí, tá aí um carro do drift que participa do campeonato brasileiro. Tem o cintor de incêndio, aquela cintura toda de segurança, né? Mas tá aí. Zetão, nervoso. Ano que vem eu vou vir com um motor novo. Segredo ainda, não posso falar qual que é. Tá lá no meu canal, lá eu vou explicar tudo direitinho. Em questão de diferencial, tudo mais, como é que tá aí? O diferencial, ele é blocado, né? É tudo, na verdade, o meu, ele é soldado. Tem muito que traz lá de fora dos Estados Unidos, só que daí é meio, meio cara. Então aqui a gente solda que é mais baratinho. 150 pila, tu consegue soldar o diferencial. Se tiver que comprar um, 10 mil reais, aí é melhor soldar, né? Mas fica mais barato, não fica? Bem melhor. Porra. Bem mais bonito também. E anda do mesmo jeito. Anda do mesmo jeito. Tá soldado já há 3 anos e nunca quebrou. Tá funcionando. Raiz. Entendeu? É, raiz. E outra coisa, meu freio isolado, freio de pé só funciona na frente, freio de mão só atrás. Então se um cachorro passar na frente, eu te frear, eu vou... Mas é isso aí, muito obrigada. Tocou demais. Valeu, obrigadão. Nos próximos aí, estamos aí também pra gravar. Show. Espero vocês lá em Balneário. Beijo. Tocou demais. Tudo bom? Esse não é um dos carros mais bonitos do Drift hoje? Verdade. Esse aqui é o carro que eu me dedico bastante. É um 350Z. Mas de Z não tem mais nada, é só o chassi mesmo. Todos os painéis do carro foram modificados. Eu fiz uma fibra, desenvolvi uma fibra flexível, né? Então, para-choque, porta, é tudo fibra flexível, né? Então se bater, não estraga. Só a plotagem, né? E a mecânica dele é um motor 1JZ VVT-I, né? Ele já é a geração mais nova do 1JZ. Turbina Master Power roletada. Interior é pistão biela forjado. Mancal de biela também forjado. O resto é bem original. O câmbio sequencial de 5 marchas, né? O mesmo utilizado na Stock Car. Gaiolas, banco, cinto, radiador a gente colocou para a traseira, né? O intercooler também a gente fez sob medida para ter o menor caminho possível, né? O menor número de caminho para o ar percorrer. Isso é bom para não ter lag na turbina. Então foi feito pela Master Cooler. E deixa eu te mostrar aqui a parte de trás. Esse carro é sinistro. Radiador, tanque de combustível, né? Então a bateria fica aqui atrás do eixo. Radiador também foi feito sob medida pela Master Cooler. Tanque de combustível também foi feito sob medida para a gente fazer o abastecimento ali na lateral. Vem aqui ver dentro do carro também. Caramba, mano, que da hora. Banco concha, gaiola. Injeção é uma T-10.000. Câmbio sequencial, né? Como eu te falei, os bancos da OMP. Volantezinho da Lotte. Tem bastante coisa nesse carro. Embreagem da Ceramic Power, multidisco. A gente tem bicos e injetores da Bosch. Bombas da Bosch. Eita, coisa para cá. Um monte de coisa da Bosch. O que mais tem? Deixa eu ver aqui. É tudo muito misturado. Tem que olhar, tem que olhar. Já falei da turbina, já falei da... Da embreagem. Samacar fez todo o trabalho no cabeçote para ter mais fluxo. Principalmente de baixa rotação. Toda elétrica feita pelo Veronese, né? Então, se atentar aos detalhes, todos os fios são tudo marcados com nome. Ele coloca até a logomarca dele no negócio. O bicho é caprichoso. E tudo isso foi feito pelo Dauto, né? Ele que é o meu preparador. Então, a gente fez um projeto em conjunto. Ele executou algumas ideias minhas, algumas ideias dele. A gente trabalha em equipe mesmo para fazer esse carro. Não sei se show que é, né? Faz fumaça esse bichão. É, Drift é um... É muito legal, né? É maravilhoso. Chegou a andar de carona ou não? Eu odeio com o Amil. O Amil, mas já é muito legal. A sensação é bacana. Ele pilota demais também. Todos vocês pilotam demais. Equipe aí da Pneu Storm. Vocês estão de parabéns. Chegou a ver também os quatro andando junto? Gravei tudo. Top. Gravei tudo. Vai tudo aqui para o canal, para a galera. Meu, a galera é apaixonada no teu carro. Prazer enorme de poder estar aqui com você. Você está podendo explicar para a gente. E ficou com alguma dúvida do carro? Alguma curiosidade, assim? Alguma coisa que você... Meu, só parabéns mesmo. Parabéns porque seu carro está maravilhoso. Você olha nos vídeos assim e você fala, meu, primeira vez que eu vejo seu carro, sempre te acompanhei lá no canal. Parabéns, muito obrigada. Valeu. É isso aí. Nos próximos, quem sabe, a gente vai lá para o Balneário. Bora, chega lá. Vem dia 10 e 11 de dezembro, Drift Fight. O maior evento festivo de drift do Brasil. Então, está aí o convite para todo mundo. Fechou então. Muito obrigada, viu? Valeu. Vai acelerar hoje, ó. Meu, e aí? Prazer, Giovana. Obrigado, tudo bem? Meu, se pilotou demais. Me conta aí o que tem um pouquinho do seu carro, de preparação. Uma E46, quatro portas, sedã, né? Originalmente era 330 Motorsports. Cortamos tudo ali, fizemos uma BMW de drift. Tem um motorzinho, um M52, forjado e com seus 500 cavalos. O Instagram para a gente poder acompanhar seus projetos. Arroba edson.410. Isso aí, pode deixar que a gente vai seguir lá. Toca aí, muito. Meu, parabéns, se pilotou demais. É isso aí. Rapaziada, disfarçadamente, vira para ela e volta. É a Fernanda. Ela trabalha no Instituto Full Power, da loja Full Power. E o marido dela vai dar um carro para ela de presente. E a gente está aqui para gravar, a gente está esperando ele chegar. Eu vou mostrar tudo, eu quero dar para vocês. Para finalizar esse primeiro dia aqui, que a gente veio aqui na Full Power, com chave de ouro. Bora. Felicidade, felicidade define esse momento. E aí? Oi! Oi! Oi!